Segundo os antigos, existem túneis subterrâneos escavados embaixo de partes da capital paraense, especialmente debaixo de todo o complexo do Carmo, área que abrange a histórica Igreja do Carmo, o Colégio do Carmo e a Praça do Carmo situados no bairro da Cidade Velha. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história dos túneis secretos de Belém que guardam segredos obscuros. E para você que é novo aqui no canal, deixe-se já muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E para você que não me conhece, meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. A Igreja Nossa Senhora do Carmo foi a primeira igreja de Belém e da Amazônia, datada do ano de 1626, quando a Ordem dos Carmelitas chegou com a intenção de catequizar os povos indígenas. No local antes, existia a primeira fazenda da cidade, que foi doada para a construção da igreja. Foi só em 1784 que recebeu a estrutura atual, desenhada pelo arquiteto italiano Antonio Landi, com fachada toda em pedra importada de Portugal. Segundo lendas antigas que remotam a tempos idos da nossa cidade, todas as primeiras igrejas, como a do Carmo, Igreja da Sé, Igreja de Santo Alexandre, Basílica de Nazaré e ainda os colégios de Antigo Intencur e Nazaré estariam interligados por corredores subterrâneos. Tanto que durante as escavações para a construção de um prédio de um banco na Avenida Presidente Vargas, parte desses túneis foi descoberta. Só não se sabe exatamente onde dariam, já que a sua estrutura estava comprometida. O escritor Valci Monteiro, em suas obras literárias, chegou a contar sobre os tais túneis espalhados embaixo de Belém que se ligavam a vários pontos. A obra atraiu tanto interesse do público que chegou a ser roubada das bibliotecas públicas de Belém. A situação, embora não recomendada, demonstra o quanto o povo paraense tem apreço por histórias fantásticas. Várias delas movam o nosso imaginário e agulam sua curiosidade de visitantes. No mês de outubro, por exemplo, em clima nazareno, a população costumava reviver os tempos em que se ficava na porta de casa ouvindo o que os mais velhos tinham para contar sobre uma Belém antiga. Assim, foram surgindo histórias com mais de cobras gigantes, freiras sem cabeça, ou até mesmo estas, as dos túneis subterrâneos que atravessariam a cidade. Em uma delas, diz que foram construídos na época dos escravos e serviam como rota de fuga sob a proteção de padres que queriam protegê-los dos senhores brancos. Outra lenda diz que os túneis que interligam os colégios Gentil e Nazaré serviam para encontros amorosos e proibidos entre alunos e até mesmo também entre freiras e padres. Outra versão diz ainda que uma companhia europeia foi contratada pelo governo da Borracha para escavar os túneis até as docas do Vero-Peso para que fossem estratégicos no momento de invasão militar na capital e de fato teriam servido. Durante a Guerra da Cabanagem, os cabanos renderam uma guarnição inteira de soldados dentro da Igreja do Carmo e os fizeram refém. Quando os portugueses invadiram a igreja, os cabanos já teriam fugido pelos túneis até o mercado do Vero-Peso por onde escaparam para as ilhas. O fato é que ninguém nunca conseguiu provar a existência de todos esses túneis, a não ser os localizados embaixo da Igreja do Carmo que liga ao colégio e à Praça do Carmo. Esses de fato dizem que existem. Funcionários da escola já revelaram e supostamente já atravessaram por portas secretas no subterrâneo e adentraram em corredores escuros e sinistros de pedras que se conectavam por vários pontos, muitos deles já alagados ou desmoronados pelo tempo. Porém, de forma oficial, ninguém fala no assunto e o acesso a esses túneis é proibido pelas instituições. Proibido desde há muito tempo. Há quem diga que a famosa lenda da cobra grande adormecida embaixo de Belém foi criada justamente para que ninguém se aventurasse nesses túneis e manter distância sob o risco de ser devorado pela suposta criatura. Por isso, devido ao medo, perde-se o interesse. Essa é a lenda que mais se propagou. Essa cobra chamada Boiuna estaria em um túnel cuja cabeça repousaria embaixo da Basílica de Nazaré, o corpo se estenderia pelo Veropeso e a cauda embaixo da Igreja da Sé. Estaria lá adormecida, mas se o dia que acordar, Belém inteira vai desmoronar e será tragada pelas águas da Baía do Guajará. Saber ao certo a dimensão desses túneis ou corredores subterrâneos, hoje seria tarefa impossível, pois a empresa que provavelmente construiu foi desativada com o fim do ciclo da borracha e teria dado fim à planta da construção. Datado o tempo todo como complexo do Carmo, é considerado assombrado por muitos, palco de aparecimento de inúmeras visagens, desde a alma de padres e freiras que já morreram, como almas de ex-alunos e até mesmo de cabanos com seus trajes de época. Nos seus anos como internato, as alunas vinham de vários cantos do estado e havia muitas freiras que lecionavam e tomavam conta das internas. E foi daquela época que o colégio trouxe consigo vários mistérios sobre seus enormes porões. O mais famoso deles, que já foi publicado na coleção Belém Conta da Universidade Federal do Pará, fala de uma das freiras que ficava na frente do colégio olhando o movimento da avenida. Certa vez, ela viu que havia um marinheiro que sempre passava por ali. A jovem freira o olhava e às vezes o via sentado próximo à grade do portão que cercava o terreno. Ficava ali horas a fim observando. Os olhares foram se cruzando, os suspiros se tornando mais profundos e demorados e o friozinho na coluna passou a perturbar o antigo sossego da menina antes destinada a tornar-se esposa de Cristo. De acordo com o relato, a freira acabou perdendo a cabeça de tanto amor e deixou-o se envolver pelo marinheiro. Mas, como era impossível a união entre eles, ela acabou morrendo de paixão. E desde então, a freira sem cabeça assombraria os porões do colégio gentil Bittencourt. Disse que até hoje, ouve-se barulhos estranhos ali embaixo e que a freira se movimenta sem conseguir enxergar nada à procura desesperada por um grande amor perdido.